Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Como é que vocês estão animados para esse vídeo? Eu sou Vanina Sigristi, sejam bem-vindos à nossa Casa na Arte. Esse vídeo já é para celebrar o Dia Internacional da Mulher, porque 8 de março se aproxima e é claro que a Casa na Arte vai deixar aqui registrada essa data tão especial para todas que se reconhecem como mulheres. E eu vou apresentar aqui para vocês, caso vocês ainda não conheçam, a primeira mulher na poesia e que é considerada a primeira escritora na história da literatura. A gente vai fazer uma viagem ao tempo, porque ela viveu numa época muito distante e num território também muito distante. E é bem interessante porque alguns dos seus escritos, depois de séculos, foram reconhecidos, valorizados e hoje são considerados de um teor aí literário, poético, bem valorizado. E felizmente nós temos alguns aí hinos e fragmentos dessa poetisa que fazem com que a gente possa conhecer um pouquinho dessa mulher, né, tão precursora e tão importante. Mas antes disso, conto para vocês uma curiosidade. Não sei se vocês sabem por que o Dia Internacional da Mulher é comemorado agora, no dia 8 de março. Vocês já conhecem um pouco dessa história? A gente gosta de ser lembrada, reconhecida, valorizada, né, pelos nossos direitos e deveres, pelo nosso espaço na sociedade, em todas as artes, em todos os ofícios, em todos os empregos, em todos os papéis sociais que uma mulher pode ocupar e desempenhar. Gostamos também de ganhar presentes, é claro, elogios, parabéns e assim por diante. Mas vale lembrar que no dia 8 de março, vejam só, de 1917, em São Petersburgo, na Rússia, houve uma greve muito importante que reuniu centenas de operárias que lutavam por melhores condições de trabalho, por igualdade salarial, por melhores condições, claro, de seu papel na sociedade. E essa greve foi tão importante que também serviu como um dos estopins para a Revolução Russa, que é desencadeada no mesmo ano. Mas antes disso, já em 1910, na Dinamarca, outro movimento importante já tinha acontecido, vejam só, uma conferência que reúne também muitas mulheres e que já pautava, naquela época, a necessidade de criação de uma data especial no calendário que reconhecesse, né, que fizesse lembrar dos direitos da mulher, pelos quais a gente já luta há tantos anos. Dois anos antes, também nos Estados Unidos, em 1908, uma marcha que reuniu cerca de 15 mil mulheres já destacava também essa necessidade de reconhecimento, de valorização do papel feminino em todas as instâncias e em todos os lugares. Então vejam só como esses primeiros movimentos que marcam aí o início, né, do século XX, já considerados movimentos feministas, eles foram importantes e esse de 17 em particular mais ainda porque ele é responsável, segundo aí as fontes, pela criação dessa data. Então, parabéns a todas aqui que me acompanham pelo Dia Internacional da Mulher. E agora apresento a vocês a primeira poetisa, ou uma das primeiras, né, pessoal? Porque, na verdade, é tão difícil essa questão de quem foi a primeira, a precursora, as datas, enfim. É claro, não há unanimidade, não há uma verdade absoluta a respeito de todas essas informações porque se a gente buscar sobre as primeiras mulheres que participaram aí da história da arte, a gente vai perceber que as fontes são imprecisas e que como não havia registros fotográficos, impressos, escritos nesses períodos, né, que datam desde antes aí da Antiguidade, de alguns milhares de anos antes de Cristo, inclusive segundo as datações aí históricas, é muito difícil que a gente descubra quem foi a primeira bailarina, a primeira dançarina, a primeira musicista, a primeira flautista, a primeira escultora, a primeira artista plástica, enfim. Muitas mulheres marcaram, sim, a história e sabemos que, inclusive, esses papéis relacionados à arte eram desempenhados por elas. As mulheres nas comunidades eram responsáveis pela criação e pela execução das canções, das músicas em ritos especiais, como sacerdotisas ou feiticeiras. Elas tinham um papel artístico extremamente importante. Como essa história é muito antiga, perdemos, infelizmente, todos esses registros. Não tem como saber qual a carinha, o nome, né, que gostos e predileções tinha, quem foram todas essas mulheres que, enfim, marcaram toda essa história da arte. Mas nós temos um registro mais preciso, ao menos na literatura, porque os seus escritos foram relativamente preservados aí pelo tempo e, apesar de terem ficado por muito tempo sem um estudo, uma leitura, uma interpretação, hoje a gente pode dizer que a poetisa em Eduana, que viveu aí cerca, né, em cerca de 2.300 anos antes de Cristo, vejam só, na região da antiga Mesopotâmia, ela é considerada uma das primeiras escritoras aí da nossa história. Ela é filha de um rei, o rei Sargão da Acadia. Inclusive, ela escreveu na língua acadiana, como a gente diz, que era a língua franca, falada e escrita nesse período, nessa civilização da Mesopotâmia, que, inclusive, é uma civilização extremamente rica e quem estuda um pouco dessa história da escrita, a gente sabe, uma escrita muito já complexa e sofisticada foi desenvolvida nessa civilização, que tinha, inclusive, uma região geográfica muito favorável, enfim, uma situação econômica, científica já bem desenvolvida, que permitiu que a escrita fosse desenvolvida ali. É um dos sistemas, inclusive, mais antigos, esse da Mesopotâmia. E a Eneduana escreve, então, na língua acadiana, alguns hinos dedicados especialmente à deusa Inana. Por quê? Porque ela era uma sacerdotisa do templo dessa deusa. Então, muitos dos seus hinos, dos seus louvores e dos seus versos, veneram justamente essa deusa. E é claro que vocês não saem desse vídeo sem conhecer alguns desses versos. Eu apresento agora aqui para vocês o hino à deusa Inana. Vejam só. Poderosa Inana, Senhora dos Céus, Rainha de todas as terras, grande é tua glória em toda a terra, a quem tu olhas em beleza, a quem tu rejeitas diminui. Em teu resplendor aqueles que te servem são sublimes, aqueles que te ofendem são postos em seus lugares. Poderosa Inana, Senhora dos Céus, Rainha de todas as terras, que eles entrem em teu sagrado templo, que se curvem diante de tua imagem, que eles te exaltem com cantos e danças, que teu nome seja louvado com doçura, que eles ofereçam a ti uma oferenda e teus olhos se voltem para eles com prazer. Ó grande Inana, Senhora dos Céus, Rainha de todas as terras, que a vida seja longa para o Rei, que o trono esteja firme em suas mãos, que ele governe com justiça e retidão, que a justiça flua como um rio, que a prosperidade encha a terra, que a colheita seja abundante e que teus devotos sejam abençoados com filhos. Poderosa Inana, Senhora dos Céus, Rainha de todas as terras, que teu nome seja entoado por todos os povos, que teus sacerdotes celebrem teu culto, que tua imagem seja venerada em todos os templos, que teus devotos te ofereçam incenso e libações, que teus ensinamentos sejam gravados em tábuas, que tua sabedoria seja transmitida às gerações futuras. Ó grande Inana, Senhora dos Céus, Rainha de todas as terras, aceita a nossa oferenda, aceita a nossa devoção, abençoa-nos com teu amor, protege-nos com tua graça e que todos os nossos dias sejam dedicados a ti, ó grande Deusa Inana, Senhora dos Céus. Esse hino, inclusive, pessoal, ele é considerado muito sofisticado, muito complexo, com um estilo literário bem interessante, porque ele é todo marcado, né, por repetições, algumas aliterações, que é claro que em língua portuguesa a gente não consegue curtir tanto, né, e aproveitar tanto, quanto na língua original, que possivelmente a poetisa, né, teve toda essa preocupação de encontrar palavras que ressoassem, que tivessem uma sonoridade aí muito especial, pra que, né, essa reverência, né, é claro, à deusa, se mostrasse, né, ainda mais bela e ainda mais forte, porque essas repetições servem como uma oração, né, como um mantra, digamos assim, como a gente, né, diz hoje dessas frases, dessas sentenças tão fortes e repetidas, que servem justamente pra marcar, né, eu acho, e pra entoar, né, uma energia, assim, muito própria. Esse texto e tantos outros dessa poetisa, é claro, ficaram por muito tempo esquecidos, eles foram, na verdade, recuperados agora mais recentemente, no século XIX, e só no século XX, a academia, né, finalmente chancela o valor aí literário dos escritos, dessa escritora, que é uma das primeiras, se não a primeira aí da nossa história, pelo menos dessa história aqui, que a gente, né, conseguiu escrever e conseguiu documentar. Vejam só que curioso, muito provavelmente, é claro, ela, enquanto sacerdotisa, exerceu um papel de liderança dentro desse templo, e teve de lutar, é claro, por ele, inclusive, podem ter surgido, como algumas fontes dizem, algumas desavenças com o próprio rei, né, daquela região que era o seu pai, e que não necessariamente aceitava o papel que ela estava tentando desempenhar, enquanto precursora aí, né, enquanto um tanto revolucionária, tanto é que ele a exila por um certo tempo, né, ele renega, de certa forma, essa filha. Vejam só como depois, ao longo da história, muitos outros casos e exemplos parecidos vão acontecer, a gente sabe, tem tantos livros e filmes que contam justamente esses casos e esses exemplos. Eu espero demais que vocês tenham curtido conhecer um pouquinho dessa história para poderem curtir comigo esse Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, curtissem esse vídeo, compartilhassem o conteúdo, e além disso, deixassem aí nos comentários, agora, o nome de outras mulheres na história da arte que vocês tanto admiram. Eu quero muito conhecer, e assim é uma forma da gente estreitar essa nossa amizade. Nos encontramos no próximo vídeo, na semana que vem, sem falta. Beijos a todos e até lá, parabéns a todas as mulheres. Tchau, tchau. 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 Tchau.